Você que tá em casa, as palmas Quantas vezes que você nem percebeu Que estava em plena glória Tudo por causa da tristeza do pecado Que assolava a sua vida Lembre que o Senhor, seu Deus O seu Deus Reviou seu Filho amado Jesus Pra que fosse o Cordeiro Que por nós seria imolado Prova de amor maior não há Jesus já deu a vida em seu lugar Somente para me libertar De todo mal Prova de amor maior não há Jesus já deu a vida em seu lugar Creia nele sim que é o princípio Veio o meio e o fim Quantas vezes que você Imaginou Estar muito sozinho E quando menos esperava Veio a luz iluminando o seu caminho Deus está com você Deus está com você É a fonte da sua vida É a fonte da sua vida Porque nele está a glória O poder, todo amor E a misericórdia Prova de amor maior não há Prova de amor maior não há Jesus já deu a vida em seu lugar Somente para me libertar De todo mal Prova de amor maior não há Jesus já deu a vida em seu lugar Creia nele sim que é o princípio E o meio e o fim Jamais esqueça que o Pai Sempre está pronto a lhe acolher Sempre é a força e o amor que precisa Pra se levantar e recomeçar Jamais esqueça que o Pai Sempre estará pronto a lhe acolher As palmas com o Senhor Ele que é a nossa força Creia, essa é a grande prova O amor de Deus por você Na cruz ele morreu E ressuscitou por sua causa Por isso levante Seja corajoso Deixe a alegria do Senhor Esta prova linda Invadi sua família Invadi seu coração E deixa Deus te amar Prova de amor maior não há Jesus já deu a vida em seu lugar Somente para lhe libertar De todo mal Prova de amor maior não há Jesus já deu a vida em seu lugar Creia nele sim que é o princípio Amém Amém Amém